Novo Cântico, número 3, A Igreja em Adoração. Com esperança olhamos para Ti, Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor. E como atentos, filhos, procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber. E sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e Seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor. Mirando os ricos, bens entesourados, na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações. E com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Ah, vivem nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer. O Rei dos Céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém.